Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do 5º andar, e hoje vou mostrar esse apartamento cobertura no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala. Aqui nós temos a varanda. Esse imóvel fica no 25º andar. Aqui nós temos outro ângulo da varanda. A vista, vista incrível, bem livre. Ainda temos outra parte da varanda, sendo a cobertura. Aqui ainda nós temos a área de serviço. Aqui é a porta de entrada. Cozinha. Cozinha que dá acesso à área de serviço. Agora vamos em direção aos quartos. Aqui nós temos um lavabo. E agora sim, aqui nós temos um hall de acesso aos quartos. São três suítes. Então, começando pela suíte número 1. Aqui o banheiro da suíte número 1. Seguindo. Suíte número 2. Banheiro da suíte número 2. E para finalizar, temos a suíte principal, suíte de número 3. Aqui o banheiro da suíte número 3. E a varanda. Suíte número 3 com varanda. A mesma vista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre no site do Quinto Andar.